O Flamengo de Jorge Jesus venceu a Portuguesa por 2-1 no Campeonato Carioca, com uma reviravolta nos instantes finais. Foi à porta fechada que o Flamengo de Jorge Jesus recebeu a Portuguesa no Campeonato Carioca. A equipa que ganhou o Brasileirão entrou a pressionar e criou a primeira oportunidade por Everton Ribeiro, defesa complicada para o guarda-redes da Portuguesa. Logo a seguir, grande oportunidade para o Flamengo, Bruno Henrique, a não acertar no alvo. No arranque da segunda parte, é a equipa visitante que cria perigo. Remate que sai ligeiramente ao lado de César. Flamengo à procura do golo. Nova situação criada, De Arrascaeta não acerta no alvo. A surpresa no Maracanã acontece com este remate de Maicon Douglas. Mas, 1 a 0 para a Portuguesa, a bola desvia em Rafinha e acaba por trair o guarda-redes da casa. Grande surpresa no Maracanã. Depois do golo da Portuguesa, o Flamengo reagiu à procura do empate. Aqui revemos a infelicidade de Rafinha. A primeira grande oportunidade pertence a Mikael, jogador contratado ao Goiás pelo Flamengo. A bola acertou na malha lateral. Equipa de Jorge Jesus, que ia carregando à procura do empate. Nova situação de gol, falhanço inacreditável de Bruno Henrique, a desperdiçar a possibilidade do empate. O tempo ia esqueciando, até que ao minuto 87, no lance confuso, o Flamengo chega ao empate. O trabalho no corredor esquerdo de Vitinho e depois a infelicidade do defesa Marcão. Autogolo de um jogador da Portuguesa a dar o empate ao Flamengo. 1 a 1 no marcador. A equipa de Jorge Jesus queria mais e conseguiu chegar à vitória. Já no período de compensação, De Arrascaeta marcou o golo que confirmou o triunfo do Flamengo no Carioca. 2-1. Reviravolta no marcador no Maracanã. Grande pontapé de De Arrascaeta a garantir mais um triunfo para o Flamengo. A equipa de Jorge Jesus somou o 16º jogo na temporada. Ganhou 13, empatou 2 e perdeu apenas 1. Mesmo com muitas poupanças no plantel, o Flamengo de Jesus continua a dominar no futebol brasileiro. Bom, e a verdade é que o Flamengo ainda não perdeu no Maracanã com Jorge Jesus ao comando. O técnico tem plena confiança na capacidade de resposta da equipa, mesmo quando está em desvantagem. O jogo que parecia que seria aqui hoje a primeira derrota do Flamengo comigo, no Maracanã. Aquilo que me alimenta e aquilo que eu confio muito nesta equipa e nestes jogadores, eu sei que um golo a gente vai fazer. Eu estava quase a acabar e eu dizia para mim, bom, eu posso não ganhar, mas perder não vou perder, que a gente vai fazer um golo. E pronto, e as coisas apareceram depois com facilidade. As mudanças táticas que a gente foi fazendo, que lhes jogámos no limite do risco tático, obrigámos que houvesse mais jogadores nossos perto dos 5, dos 9 jogadores, dos 9 jogadores que a equipa do Português Apunha colocava em frente à sua grande área. Mas eles fizeram o que lhes competia, dou os parabéns à equipa do Português. Agora, quem joga assim, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas nunca ganha, perde sempre. Mas às vezes pode empatar. Não, 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 não